Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de teoria geral do processo de conhecimento. Em virtude desta situação que nos encontramos, precisamos nos reunir virtualmente. Não era essa a intenção do curso de vocês, mas é uma situação passageira. Espero que termine logo e que possamos nos encontrar em sala de aula o mais breve possível. Espero que todos estejam bem e conforme combinado, então, vocês deixem os microfones de vocês desativados e quem tiver pergunta, ative o microfone e faça a pergunta que eu irei responder na medida do possível. Tá bom? Nós já estamos com 14 colegas em sala, acho que contando comigo. Tem aqueles que estão juntos assistindo a aula. Espero que possa ser proveitosa a aula para vocês. Recadinhos. Lá no ambiente virtual, lá no AVA, já está postado quase até o último encontro todo o conteúdo programático. Ou seja, os assuntos que vão ser tratados em cada aula. Essa aula aqui vai ser postada no momento aula, já no encontro 7. Por que no encontro 7? Porque pelo calendário acadêmico, esse aqui é o encontro 7 dos veteranos. Então, o calendário acadêmico, ele não segue, assim, os calouros e veteranos. Então, eu tenho que postar a aula, a aula ao vivo, no calendário acadêmico, seguindo como se fosse um só, sem diferenciar, tá? Mas nas aulas 5, na aula 6, eu gravei vídeos. Então, tem vídeos gravados lá na aula 5 e na aula 6. Não deixem de assistir, tá? Na aula 3 e 4, eu postei um material impresso, que é um livro do KLS disponível para vocês, que já é disponibilizado mesmo para vocês pela biblioteca virtual, tá? Leiam esses capítulos, que fazem parte do conteúdo de vocês, ok? Sempre no pós-aula, eu tenho colocado exercícios sobre o conteúdo daquela aula. E é isso, da aula de hoje, que é do conteúdo 7, também já tem lá, eu já postei o conteúdo na pós-aula, tá? Já tem exercício postado na pós-aula. E essa semana ainda, eu vou postar mais um exercício, mais um trabalho valendo pontos, valendo mais pontos do que aquele de 250 pontos. Eu vou colocar um trabalho valendo 500 pontos, dessa vez, com um prazo maior de entrega. Aqueles que não conseguiram fazer o trabalho de 250 pontos, façam e encaminhem, mesmo assim, mesmo atrasado. Eu já encaminhei aquele trabalho via coordenação, que é tudo via sistema, só que eu vou pedir para o coordenador reconsiderar aqueles que enviaram atrasados, em virtude de ser uma turma nova, né? De todos serem caloros, de estarem se acostumando com o ambiente. Então, eu vou pedir a compreensão deles, para reconsiderar aqueles que não conseguiram entregar a tempo. Mas fiquem atentos, né? Nós, advogados, e vocês, futuros advogados, têm que se acostumar com prazos. Prazos para advogado são essenciais. Perder um prazo para um advogado é atestado de incompetência. Então, desde a faculdade, você tem que se acostumar com prazos. Não se pode perder prazo no direito, tá? Não é um puxão de orelha, de forma alguma, é só um conselho, né? É só um conselho. Tentem seguir os prazos, porque isso é muito importante. Tem que aprender a seguir prazo. E eu vou criar esses, todos os trabalhos que eu for criar, eu vou criar lá no próprio ambiente virtual. Então, respondam também pelo ambiente virtual, naquele meio do ambiente virtual, no meio institucional. Utilizem o ambiente virtual. Tem muita coisa boa lá. A biblioteca virtual da faculdade é excelente. Utilizem os treinamentos disponibilizados. Vocês têm muito a crescer. O método acadêmico que vocês escolheram seguir, quando vocês ingressaram na Yanguera, o método que a Croton utiliza, é um método moderno, diferente dos demais métodos seguidos pelas outras universidades, em que você é o protagonista. Você, então, sai na frente. Você sai na frente concorrendo no mundo profissional em relação aos profissionais que vão se formar em outras universidades. Mas você tem que levar a sério. E você é o protagonista. Se você se dedicar, você, quando terminar a faculdade, você vai estar bem à frente dos outros concorrentes. Essa semana, eu, conversando com um amigo meu, e ele falou uma coisa bem interessante para mim. Ele falou o seguinte, que as fortalezas, elas são construídas em momentos de paz. Interessante isso, né? Porque as fortalezas não são construídas em momentos de guerra, mas sim em momentos de paz. Ninguém começa a construir a fortaleza depois que começou a guerra. As nações constroem as fortalezas quando está tudo bem, quando está tudo calmo. Porque quando chega o momento de guerra, a fortaleza tem que estar pronta, tem que estar tudo seguro. A gente estava conversando pelo momento atual que nós estamos vivendo. E isso me fez lembrar essa frase que ele falou sobre a fortaleza ser construída em momentos de paz. Isso me fez lembrar de uma história que minha mãe me conta desde quando eu era bem pequenininho. E ela sempre contou essa história com aplicações diferentes. Mas eu vou fazer a aplicação diretamente que ela fazia quando eu estava cursando direito. Ela conta a história que dois indivíduos receberam o mesmo presente. Era um presente... Esse presente era um projeto, um projeto para construir uma casa. Eles receberiam os recursos para construir a casa. e a única questão é que eles deveriam de um poder de qualquer rede. O professor, está dando alguma interferência? Não está dando para ouvir? Eu vou pedir para o Valmir. Foi você que entrou aí agora? Boa noite, Valmir. Boa noite. Eu vou pedir para você desligar o microfone. Tem opçãozinha aí para você desligar o microfone? Isso, agora tudo certo. Se você tiver uma pergunta, Valmir, você liga o microfone e faz a pergunta. Combinado? Ok. Voltando à historinha, então, os dois indivíduos ganharam o projeto e ganharam os recursos para construir uma casa. E eles ganharam terreno também. Eles poderiam escolher em que terreno que eles construiriam essa casa. E eles tinham duas opções. Uma opção era num terreno bem arenoso, uma areia de praia, assim. A gente mora aqui no litoral, a gente conhece bem. Joinville é bem nisso, né? Joinville demorou para ser verticalizado porque não se encontrava tecnologia para se construir prédios aqui, né? Vamos pensar na areia de praia. Era mais ou menos o terreno que era uma das opções para construir essa casa. O outro terreno era um terreno muito rochoso, com muita pedra. Qual era a consequência de cada escolha? Aquele que escolhesse construir no terreno rochoso, ele ia ter que perfurar aquela pedra para poder fazer estaqueamento, porque era um terreno rochoso e irregular. Então, ia ter que fazer um nivelar para poder construir. Com isso, ia gastar muito mais dinheiro, ia ter que usar mais mão de obra, ia levar muito mais tempo para poder construir a casa. Quem fosse construir no terreno arenoso, ia construir a casa muito mais rápido, ia ser mais barato, e se economizasse dinheiro, o dinheiro ia ficar com ele, não ia ter que devolver recursos. Só que não seria tão seguro assim, né? A construção não seria tão segura assim. Um dos indivíduos resolveu construir no terreno arenoso e o outro resolveu construir no terreno rochoso, mesmo dando mais trabalho, mesmo gastando mais, mesmo não sobrando dinheiro nenhum para mais nada, mas foi a escolha dele. Aquele que construiu no terreno arenoso terminou rápido de construir a casa, sobrou um dinheirinho, conseguiu, sei lá, comprar um carrinho com esse dinheiro e desfrutou mais rapidamente da sua vista, perto da praia, enquanto o outro trabalhava lá de sol a sol para poder terminar a construção da sua casa. Quando as duas casas estavam prontas, tudo foi igual, as casas eram iguais, o projeto era igual, e o tempo passou. Passaram-se cinco anos, dez anos, quinze anos, e tudo continuava da mesma coisa. Só que depois de vinte anos veio uma chuva muito forte, uma enxurrada muito forte, e essa enxurrada muito forte levou a casa daquele senhor que construiu no terreno arenoso. E a casa daquele que construiu, a casa que foi construída no terreno rochoso permaneceu. E a minha mãe, que me conta essa história desde que era criança, fazendo várias aplicações, quando eu estava na faculdade de direito, ela fazia a seguinte aplicação, filho, você pode escolher construir o período que você está na faculdade, o seu grau acadêmico, você pode construir o seu período acadêmico em cima da rocha ou em cima da areia. É uma escolha sua. Se você construir em cima da areia, vai ser bem legal, você vai se divertir muito. porque na faculdade dá para se divertir demais, demais, demais. Eu era novo, tinha 18 anos, você pode se divertir muito mesmo. Você pode parliar com os amigos, mesmo assim você vai conseguir ir passando pelos períodos e vai ser muito legal para você. Se você decidir construir sobre a rocha, você não vai ter tempo para isso, porque você vai se dedicar a aula, pós-aula, vai revisar conteúdo de aula, vai se dedicar a todo o conteúdo, não vai ficar satisfeito só com o conteúdo que o professor for te passar. Você vai buscar ir além do conteúdo que o professor te passar em sala de aula, do que o conteúdo programático do curso. Mas a escolha é sua, porque lá no final, lá no final da faculdade, você tem uma chuva, uma enxurrada muito forte chamada a prova do AB. E se você construir em cima da areia, e lá vem a sua casa, vai embora. E vai embora mesmo. Porque você pode levar dois, três, quatro, cinco anos para passar nessa prova do AB. Porque daí você vai ter que estudar tudo que você tinha que ter estudado durante a faculdade inteira. Ou, se você construir em cima da rocha, você não vai ter dificuldade. Você vai conseguir passar na primeira ou na segunda tentativa. E minha mãe sempre contou essa história, e para mim serviu bem. Para mim deu tudo certo, eu consegui passar na primeira oportunidade, porque eu levei a sério. Eu levei a sério a faculdade de Direito. E esse é o meu conselho para vocês. Construa a vida acadêmica de vocês em cima da rocha. E nós vivemos num momento bem peculiar, um momento bem peculiar. Aquelas pessoas que fizeram provisões para momentos de crise, vão passar por esse período de crise muito bem. Aqueles que fizeram reservas financeiras, viviam sempre fazendo aquele deixando um pouquinho, guardando um pouquinho todo mês para eventuais necessidades. Vão passar por esse período com pouco de dificuldade, mas vão passar. E aquilo que eu falei, que o meu amigo falou para mim, sobre que Fortaleza são construídos em tempos de paz, é algo para a gente aprender essa lição. Essa crise agora vai passar, mas virão outras crises. E a gente tem que aprender com essa crise que a gente está vivendo. A gente tem que aprender que a gente tem que construir em cima da rocha. A gente tem que aprender a criar fortalezas, criar fortalezas para quando chegar no tempo de guerra, as fortalezas estarem preparadas para nossa casa estar construída em cima da rocha. Isso vale para casamento, isso vale para sua vida profissional, isso vale para o seu dia a dia. Enfim, fica aí a dica. Vamos lá para o conteúdo da aula. Capacidade processual. Essa é uma definição de Teodoro Júnior, capacidade processual como aptidão de participar da relação processual em nome próprio ou alheio. Capacidade processual seria assim, quem pode fazer parte de um processo? Quem pode estar num polo desse processo, seja no polo ativo ou seja no polo passivo do processo? E eu deixei os slides, estão bem mastigadinhos, bem fáceis de serem entendidos mesmo. Vejam só como está aí, eu deixei bem estruturadinho, dá um trabalho para fazer, mas depois fica bem fácil de entender, de memorizar. veja só, aí em cima está capacidade processual em lato senso, que é o sentido amplo, e aqui embaixo a capacidade para estar em juízo, que é a capacidade processual em sentido estrito. Certo? Então, muitas vezes se fala em capacidade processual e está se referindo à capacidade processual em sentido estrito, que é a capacidade para estar em juízo. Outras vezes falo em capacidade processual envolvendo essas três possibilidades aqui, que é a capacidade para ser parte, a capacidade para estar em juízo e a capacidade postulatória, que são coisas diferentes. Certo? Bom, então a capacidade processual em sentido amplo envolve essas outras três capacidades aqui, certo? Que nós vamos estudar agora. A capacidade para ser parte é um pressuposto de existência do processo. Se o processo se inicia sem que a parte seja capaz, esse processo é um processo inexistente, ele é nulo. Uma vez que ele é nulo, ele desde o seu início ele não não é capaz de gerar qualquer tipo de consequência. Já a capacidade para estar em juízo e a capacidade postulatória são requisitos de validade. Se a parte do processo não tem capacidade para estar em juízo ou não tem capacidade postulatória, esse processo é inválido e tem a possibilidade em alguns casos dessa situação ser convalidada. Então, são duas coisas diferentes. O pressuposto de existência que é a capacidade de ser parte e os pressupostos e os requisitos de validade que é a capacidade para estar em juízo e a capacidade postulatória. Veja, a capacidade de ser parte que é essa primeira aqui, o pressuposto de existência, ela se confunde com a personalidade civil lá do Código Civil. Eu tinha pedido para vocês abrirem aí o Código Civil e o Código de Processo Civil para a gente fazer essa comparação. Enquanto que no plano processual essa capacidade de ser parte ela faz referência no plano material que é no plano do direito civil à personalidade civil que está lá nos artigos primeiro e segundo do Código Civil. eu até para deixar mastigadinho já coloquei para vocês aqui do lado. Artigo primeiro toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Esse é o artigo primeiro. Artigo segundo a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida mas a lei põe a salvo desde a concepção dos direitos do nascituro. Então veja só a capacidade é desde o nascimento então a capacidade para ser parte lá no plano processual também a pessoa nasceu ela já é capaz de ser parte no plano lá no plano processual. E veja só no artigo segundo fala que mesmo nascendo que a personalidade civil começa com o nascimento com vida mas o nascituro tem seus direitos ressalvados desde a concepção. Como assim professor? Explica melhor isso. Funciona assim vamos dar um exemplo. uma mulher gestante uma gestante está de cinco meses esperando já cinco meses de gestação e o pai da criança vem a falecer. Uma vez que o pai da criança vem a falecer é aberta a sucessão tem que ser aberto um inventário não é para para ser feito os direitos de herança. Esse nascituro né o esse essa criança que está sendo que está sendo que está se desenvolvendo dentro do útero da mãe ela também tem direito a herança porque o direito dela é desde a concepção está segurado desde a concepção se ela nascer com vida ela está segurada naquele processo até ela tem aquele direito ela nasceu respirou só o fato dela ter respirado nasceu respirou ela nasceu com vida ela já tem direito já entrou na linha sucessória se foi um nat for um nat morto ou seja quando a criança foi retirada do útero da mãe já nem respirou então ela não entra na 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 ordem sucessória ela não tem direito porque ela não nasceu com vida então veja só que interessante saiu do útero só deu uma respirada e morreu entrou na linha sucessória se não respirou não entra na linha sucessória não tem o direito não tem o direito herança por que que isso por que que isso é importante veja só a consequência disso se a se não respirou já nasceu morto se é um nat morto se nasceu morto isso quer dizer que a mãe da criança dependendo do do estado civil da mãe em relação ao ao pai da criança da relação dela em relação ao ao pai da criança ela vai ter direito a uma porcentagem maior ou não da herança se a criança respirou e veio a falecer aquela a mãe da criança além de estar na linha sucessória do pai da criança também vai estar na linha sucessória da criança porque a criança entrou na linha sucessória do pai ou seja herdou alguma coisa do pai e agora a mãe herdou da criança interessante isso né isso é isso é bem interessante então veja só se é se tem no plano material personalidade civil no plano processual ele é capaz de ser parte tem personalidade judiciária então voltando aqui atrás a capacidade para ser parte no processo que é um pressuposto de existência se confunde no plano material com a personalidade civil já a capacidade de estar em juízo que é essa daqui que é a capacidade processual estrito senso veja que é diferente a capacidade para ser parte com a capacidade para ser juízo a capacidade para ser parte é você ter um direito e pleitear esse direito a capacidade para ser juízo para estar em juízo é você ir até o juiz para pedir alguma coisa é para chegar até o juiz e falar assim olha tem esse direito aqui que está sendo violado esse direito pode ser da própria parte como pode ser de um terceiro então a capacidade para estar em juízo pode ser da própria parte como pode ser de um terceiro nós vamos ver agora a capacidade de estar em juízo o conceito é a capacidade processual capacidade de estar em juízo é aptidão atribuída àquele que possui capacidade de ser parte numa relação processual como autor ou réu sendo maior e capaz veja que já mudou agora enquanto aqui a capacidade para ser parte basta nascer com vida qualquer pessoa basta ser qualquer pessoa ter nascido com vida aqui a capacidade para estar em juízo já exige que seja maior e que seja capaz quando fala que incapaz fala em incapacidade em ser apto para responder pelos próprios atos então aqui nós já temos atribuições diferentes dentre as pessoas físicas nem todas vão ter capacidade processual nem todas vão estar aptas para estar em juízo pessoalmente veja o que diz lá o artigo 170 do código processual civil código processo civil toda pessoa que se encontre no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo mas nem todas se encontram no exercício dos seus direitos mais uma vez diferenciando para fixar bem capacidade para ser parte basta ser pessoa se você é pessoa nasceu nasceu com vida é capaz de ser parte agora para estar em juízo para estar em juízo tem que se encontrar no exercício dos seus direitos como requisito ser maior de idade e ser capaz veja só eu deixei bem mastigadinho para vocês enquanto no plano material isso corresponde a capacidade civil no plano processual é a capacidade de estar em juízo enquanto que aqui a capacidade de ser parte no plano processual se confunde no plano material com a personalidade civil quando nós falamos a capacidade de estar em juízo no plano processual se confunde com a capacidade civil no plano material eu já deixei aqui bem mastigadinho tanto o artigo 70 e 71 do código de processo civil quanto os artigos terceiro a quinto do código civil vamos começar aqui pelo código de processo civil o artigo 70 a gente já leu vamos ler o artigo 71 não vamos começar pelo código civil vai ficar mais fácil de compreender o artigo terceiro do código civil a gente vai descobrir agora sobre a capacidade civil quem tem capacidade civil o artigo terceiro são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos já sabemos quem é absolutamente incapaz os menores de 16 anos no código civil anterior de 2002 existiam outros incapazes absolutamente incapazes antes aqueles que não poderiam responder pelos seus atos em virtude de demência de incapacidade intelectual tinha outras possibilidades com o código de 2002 facilitou tudo agora ficou bem fácil quem é absolutamente incapaz é aquele que tem menos de 16 anos menos de 16 anos absolutamente incapaz agora veja o artigo quarto são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16 e menores de 18 anos aqui já tem uma diferenciação menos de 16 anos absolutamente incapaz entre 16 anos e 18 anos relativamente incapaz e daí tem aí outras possibilidades os ébrios ébrios que são aqueles que são viciados no álcool e que isso atrapalha a vida do indivíduo que são os ébrios habituais e os viciados em tóxico inciso 3 aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade os pródigos quem são os pródigos aqueles que já leram ou já ouviram aquela história na bíblia tem uma história e jesus numa parábola contou sobre o filho pródigo que era o filho pródigo foi aquele indivíduo que chegou para o pai e falou assim olha eu quero a minha metade da herança porque eu quero curtir a vida cansei de morar aqui na fazenda então dá minha metade da herança o pai ficou muito triste mas deu a metade da herança do rapaz e o rapaz foi embora virou as costas e foi embora o pai dele era muito rico ele saiu com muito dinheiro foi embora virou as costas não quis mais saber só que nesse tempo tinha muitos amigos foi para festa mulheres etc gastou torrou todo o dinheiro torrou tudo que tinha e depois voltou com o rabinho entre as pernas para ver se ele não podia trabalhar ser empregado do próprio pai então o que é o pródigo o pródigo é aquele que gasta dessa forma sem sem ter noção gasta mais do que tem gasta mais do que pode todo mundo é assim gasta mais do que pode não é aquele que gasta sem ter uma noção de mensurar o seu gasto é o indivíduo que tem um imóvel que custa 500 mil reais e começa a vender por 300 mil por 200 mil porque quer usar esse dinheiro para ir em festa ou para jogar para ir em um cassino porque quer viajar enfim ele está torrando dilapidando o patrimônio porque quer curtir a vida e não dá valor para as coisas que realmente tem esse é um pródigo parágrafo único a capacidade bom parágrafo único vem falando sobre questões indígenas que daí tem uma lei especial que fala que fala sobre isso bom então já vimos a questão da capacidade civil os absolutamente incapazes são aqueles com menos de 18 anos de idade com menos de 16 anos de idade perdão os relativamente incapazes ou relativamente incapazes ou incapazes são entre 16 e 18 anos de idade e também hébreos habituais e viciados aqueles que não podem exprimir a sua vontade seja transitoriamente ou transitório ou permanentemente e os pródigos esses são relativamente incapazes veja só vamos aqui para o artigo 71 do código de processo civil o incapaz será representado ou assistido por seus pais por tutor ou por curador na forma da lei agora começa a fazer sentido vamos voltar aqui atrás olha só capacidade para ser parte nasceu com vida pode ser parte no processo mas para estar em juízo o que precisa para estar em juízo ser maior de idade né está aqui e ser capaz então ele pode ser parte mas ele não pode estar em juízo para estar em juízo ele vai ser representado ou assistido em caso em que seja absolutamente incapaz ou relativamente incapaz ou será curatelado nas outras situações então veja que agora agora eu entendo a diferença agora eu entendo porque existe essa diferença de capacidade para ser parte e capacidade para estar em juízo ok vamos agora para capacidade professor oi pois não no caso de uma emancipação ele adquire os direitos sim aquele que se emancipa ele ele tem completa capacidade civil independente independente da idade ele tem completa capacidade civil ele passa aqui no processo civil ele passa a ter capacidade para estar em juízo o professor eu tenho uma dúvida pode falar nessa questão de ele ser relativamente incapaz nesse caso ele é relativamente incapaz de estar em juízo ou seja outra pessoa ou enfim como determina o código de processo civil vai estar em juízo por ele porém todos os deveres os direitos que ele tem são assegurados da mesma forma que os capazes isso veja só ele vai estar em juízo só que lá em juízo ele estará assistido tá vendo sim a minha dúvida ali na questão é a seguinte os que são relativamente incapaz eles têm que eles os os deveres o código o código está também sobre ele ele não fica imune de nenhum dos artigos do código civil correto? não é exatamente exatamente ele as consequências recaem sobre ele também sim no caso ele é só relativamente incapaz de estar lá de estar em juízo exatamente tipo os direitos de herança dizem respeito a ele também as consequências da responsabilidade civil aí tem outra história quando vocês estudarem responsabilidade civil que vai ser bem mais lá pra frente você vai ver que o responsável pelo menor o responsável pelo menor é que vai responder que vai responder vai responder com seus bens a não ser que vamos dar um exemplo um adolescente 17 anos de idade o adolescente pega um sei lá um bastão de ferro e quebra o vidro do carro de um vizinho e esse vizinho aciona judicialmente não vai acionar o adolescente vai acionar o pai em virtude do pai ser o responsável claro que vai chamar o rapaz também mas vai buscar a indenização do pai o pai só não vai ser o responsável por pagar caso o pai não consiga não tenha condições de pagar e o adolescente tenha condições o pai ser uma pessoa uma pessoa pobre o adolescente já tenha a sua fonte de renda ou tenha uma herança receba a pensão do pai uma pensão gorda uma pensão gorda de sei lá da mãe ou alguma coisa assim senão ele vai ser responsável o próprio pai vai ser responsável então depende da situação certo mas o relativamente incapaz ele mantém mantém os seus direitos em juízo ele vai ser assistido sim entendi a minha dúvida era só sobre isso mesmo sobre as consequências e as responsabilidades é a mesma coisa do que os capazes só muda que ele vai ser assistido ou representado lá exatamente vamos supor que lá em juízo ele vai estar em juízo ele vai estar lá na audiência o relativamente incapaz vai estar em audiência só que ele não pode assinar a ata sem a assinatura do assistente dele o assistente tem que estar presente para aquela audiência ser válida é diferente aqui do absolutamente incapaz o absolutamente incapaz ele vai ser representado na audiência ele não vai ser auditivo professor? pode falar menor de 16 anos é relativamente incapaz? ó menor de 16 anos é absolutamente incapaz entre 16 e 18 anos é relativamente incapaz então o menor de 16 anos ele deve ser representado entre 16 e 18 anos ele é assistido quer ver um exemplo? matrícula na escola matrícula na escola o adolescente o adolescente de 16 anos de idade vai fazer o cursinho pré-vestibular ele pode ir lá fazer a matrícula dele no cursinho pré-vestibular e assinar e assinar o compromisso da matrícula dele é válido? é é válido só que é necessária assinatura do simplesmente do assistente dele mas vai ser válido agora se ele é absolutamente incapaz o absolutamente incapaz nem vai assinar quem vai assinar vai ser só o representante meu filho tem 6 anos de idade quem assina a matrícula dele sou eu o representante já quando ele tiver 16 anos ele mesmo vai assinar ele mesmo vai assinar a matrícula dele e eu vou lá como assistente e vou dizer assim concordo ou digo assim eu li esse contrato e estou assistindo ele e realmente está tudo certo então veja a capacidade de estar em juízo aqui eu já deixei mastigadinho para vocês o artigo 4º do código civil que são relativamente incapazes é assistido já os absolutamente incapazes são representados está lá no artigo 3º do código civil e tem os casos de curadoria que é exercida pela defensoria pública então esses casos aqui do artigo 72 do código de processo civil olha só o juiz nomeará curador especial ao incapaz se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele enquanto durar a incapacidade como assim professor agora confundiu como que o interesse do incapaz vai colidir com o do representante legal quer ver um exemplo veja só o filho menor de idade os pais se separam e o filho busca pensão alimentícia em relação ao pai o pai é o responsável legal dele pelo filho só que nesse momento tem um conflito de interesse como que o responsável legal vai assistir ou representar o menor contra ele mesmo então não pode nesse caso será nomeado um curador especial olha outra situação o réu preso revel veja o que que é o réu preso revel é o réu que está preso e que em nenhum momento se manifestou no processo não respondeu ao processo em momento algum esse é o réu preso que é revel ah mas tem outra situação tem o réu preso que não é revel é o réu preso que o advogado dele contestou a ação ou que é o réu preso que já se manifestou de outra forma que já foi representado na ação nesse caso não será nomeado curador para ele só será nomeado curador para o réu preso que for revel bem como ao réu revel citado por edital o que é o réu revel citado por edital o réu não foi achado em lugar nenhum ninguém sabe o paradeiro desse indivíduo vamos dar um exemplo professor a moça conheceu um rapaz numa balada tiveram um romance tiveram um romance lá aconteceu a moça engravidou só tinha ideia de quem ele era amigo de um primo amigo de um primo dela e não sabe sabia que morava numa cidade lá o primo perdeu o contato não tem ideia onde que mora e está buscando a pensão para o filho vai citar por edital não sabe não tem ideia nenhuma já buscou hoje é mais fácil achar pela internet facebook etc mas por vezes é complicado achar descobrir onde deve ser citado se não tem como achar vai citar por edital citou por edital ninguém respondeu o processo ele é um réu revel uma vez que é réu revel vai ser citado por edital vai ser nomeado um curador especial citado por hora certa o que é citação por hora certa o oficial de justiça aparece numa casa e percebe que o indivíduo está se escondendo para não ser citado vê que ele está lá se escondendo ou ou é sempre na hora que o que o que o oficial de justiça vai na casa para citar o indivíduo ele não está então a pessoa que atende oficial de justiça o oficial de justiça faz uma comunicação dizendo que comparecerá em determinado horário para poder fazer a citação e é para o indivíduo estar no local para receber a citação se aquele indivíduo não está no local naquele horário determinado ele será considerado citado essa é a citação com hora certa nesses casos também ou seja se teve a citação por hora certa e o indivíduo é rebel ou seja ele não se manifestou ele não respondeu ao processo o processo continua sem uma resposta sem esse indivíduo se manifestar também será nomeado curador especial isso tudo no caso do inciso 2 aqui enquanto não for constituído o advogado a partir do momento que for constituído o advogado o curador especial ele ele se retira do caso veja só esse curador especial agora é feito pela defensoria publicada alguém ia fazer uma pergunta bom vamos passar aqui o artigo 75 do código de processo civil ele já traz algumas pessoas que apresentarão ou representarão as pessoas jurídicas então a própria lei já é dito para facilitar a vida de todo mundo para não ficar pensando ou buscando descobrir quem que presenta ou representa a pessoa jurídica o professor tem diferença de apresentação como representação sim presenta é quando você quando você pessoalmente quando você pessoalmente responde pelos seus atos é uma apresentação representação é quando alguém está respondendo em seu nome então é uma representação certo veja a AGU a Advocacia Geral da União apresenta a União não representa não a Advocacia Geral da União faz parte da União então não é uma representação é uma apresentação então quem apresenta a União em juízo é a Advocacia Geral da União Estados e Distrito Federal são os procuradores estaduais e o procurador distrital e no município no município é o prefeito e ou o procurador municipal porque nesse caso tem o e ou o procurador municipal lá na Constituição Federal só está previsto como apresentantes para União e Estados deu o Código Processo Civil veio trazendo aqui que prefeito ou procurador representará o município porque nem todo município pelo menos não está previsto na Constituição a obrigatoriedade de ter o seu procurador concursado pela sua procuradoria autarquia e fundação mas eu nem sei o que é autarquia e fundação professor autarquia e fundação são pessoas jurídicas descentralizadas fazem parte da administração pública são pessoas jurídicas descentralizadas como assim descentralizadas fazem parte da administração pública mas descentralizaram a administração são pessoas jurídicas criadas por lei uma vez que são criadas por lei a própria lei criadora irá prever quem será representante da autarquia e da fundação quem vai estar em juízo respondendo ou respondendo por essas instituições massa falida a massa falida não é uma pessoa jurídica personalizada é um ente despersonalizado como assim um ente despersonalizado professor a massa falida a massa falida é o que resta de uma pessoa jurídica nesse caso a massa falida ela é representada pelo administrador judicial a massa falida não é mais a empresa é o resultado é o que resta de tudo que foi uma vez herança jacente ou vacante o que é herança jacente ou vacante professor herança jacente ou vacante é o indivíduo se alguém morre não deixa herdeiros ou todos os herdeiros renunciam a herança ou se ninguém se habilita naquela herança ela é considerada jacente ou vacante nesses casos é nomeado um curador que vai ficar administrando por um determinado tempo e depois desse tempo se não tiver ninguém esses valores retornarão para o estado quem é o responsável por representar a herança jacente ou vacante é o curador o espólio veja que o espólio não é uma pessoa jurídica também mas está lá no artigo 75 é um ente despersonalizado o espólio quem representa o espólio é o inventariante então o inventariante representa o espólio o que é o espólio professor? o espólio é o seguinte quando a pessoa a partir do momento que a pessoa morre todos os bens e obrigações ou dívidas que uma pessoa tem vira espólio e alguém tem que administrar aquilo então o i é nomeado alguém uma pessoa como um inventariante para fazer a relação de tudo aquilo que foi deixado de todos os ativos e os passivos os bens de todas as dívidas esse é o espólio quem administra isso é o inventariante então o enjuízo quem vai responder por isso é o inventariante pessoa jurídica aí nós temos as associações a sociedade simples encomandita a sociedade por ações e todas aquelas previstas no código civil elas são representadas pelos seus diretores ou aquelas pessoas previstas nos atos constitutivos ou nos estatutos da própria pessoa jurídica os entes despersonalizados são aqueles que vou dar um exemplo de entes despersonalizados aqui você e dois amigos resolvem abrir uma empresa só que dá tanto trabalho tem que contratar um contador um advogado tem que assinar a criação da empresa para fazer o contato social ali o estatuto tem que tem que registrar criar CNPJ pagar imposto e vocês querem fazer hambúrguer para vender ali na porta da faculdade ali na rua alguma coisa que dá dinheiro vender hambúrguer na porta de faculdade o pessoal sai com fome então vamos montar um trailer ali a gente compra um trailer a gente arruma um trailer e vamos vender hambúrguer ali na rua da faculdade vamos beleza e vocês fazem isso começam a vender hambúrguer o negócio começa a ficar bom e outra ninguém quer ficar lá com a barriga na chapa então vocês contratam alguém para trabalhar ali para ficar fritando os hambúrgueres e a pessoa sabe que não vai ter carteira assinada ou se faz a carteira assinada em nome de pessoa física não faz o nome da empresa enfim mas geralmente vai pela informalidade o indivíduo fica lá quatro meses trabalhando daqui a pouco você vê que ele não passa álcool gel na mão lá e manda o indivíduo embora e o indivíduo quer buscar os seus direitos trabalhistas os direitos trabalhistas dele ele vai buscar contra quem uma vez que vocês não são uma empresa vocês não tem um CNPJ quem que ele vai chamar em juízo uma vez que não tem o CNPJ então isso é um ente despersonalizado ele vai chamar aquela pessoa que encobera a administração dos bens dos bens se entre vocês três amigos você é o responsável por pegar o dinheiro fazer as compras dividir os lucros então você será o demandado judicialmente pessoa jurídica pessoa jurídica estrangeira vai ser o gerente de filial de sucursal qualquer coisa que esteja instalado no Brasil qualquer nome que se der seja filial sucursal representação qualquer coisa que esteja no Brasil será o gerente ou o responsável aqui no Brasil o representante aqui no Brasil será esse o responsável por responder em juízo e o condomínio o condomínio é o síndico o síndico que é o responsável alguns condomínios criam o CNPJ mas é bem raro porque a gente está pensando aqui num condomínio de edilício o condomínio aqui morre num prédio e tem o síndico nós não temos um CNPJ então o síndico representa todos os condomínios representa o condomínio quando tem uma reclamação trabalhista de uma faxineira de uma enfim de alguma situação de um porteiro alguma coisa assim é contra o condomínio que não é um ente personalizado volta de novo aqui para entes despersonalizados só que como é um caso específico o condomínio já vem prevendo que esse responsável é o síndico então veja o próprio código de processo civil já vem prevendo praticamente todas as situações de quem deve ser demandado quem deve ser mandado quem deve ser chamado ao processo no momento no momento da ação e agora professor pois não pode falar oi professor tudo bem tudo bom pode falar o amigo ali primeiro por favor professor eu acabei eu acabei de participar de uma assembleia de uma assembleia indominial onde inclusive foi feita online e um dos vídeos da votação foi a criação de um CNPJ certo por isso que eu discordo eu gostaria de saber do senhor em que embasamento o senhor está falando que não pode ser criado no condomínio no CNPJ mas pode veja só falaram que não pode ser criado eu ouvi o senhor o senhor comentou agora que não era criado no condomínio um CNPJ exato eu também gostaria de questionar geralmente geralmente não é criado um CNPJ mas nada impede aqui no meu condomínio não foi criado um CNPJ geralmente não é mas nada impede que você tenha criado um CNPJ sim professor mas nessa situação ali do condomínio que não foi criado um CNPJ ou seja como é que foi feita essa eleição desse síndico de acordo com as atas para poder dar fé pública para o documento que realmente o síndico está ali por trás desse serviço eu queria acrescentar eu queria acrescentar na pergunta do colega que por causa das circunstâncias atuais do país foi feita uma assembleia online e o síndico foi indicado pela construtora e nós tivemos que agregar a esse síndico três fiscais três conselheiros fiscais para que não haja nenhuma redundância na contratação de qualquer tipo de serviço no condomínio por isso que essa contratação do do CNPJ da criação de uma empresa eu acho até mesmo para que ela seja haja judicialmente seja acionada judicialmente para algum problema ah não peraí deixa eu tentar entender veja só são coisas diferentes veja só deixa eu ver se eu entendi uma coisa é a gente contestar a forma pela que foi escolhido o síndico em virtude da situação que a gente se encontra isso é uma coisa a outra coisa é são 16 unidades aqui no meu prédio nós somos um condomínio de fato certo somos um condomínio de fato esse condomínio de fato é representado pelo síndico nós e a assembleia decidimos que vamos virar um CNPJ quem vai fazer parte desse CNPJ o proprietário de cada unidade de inícia será para a parte desse CNPJ como sócio como proprietários no caso como proprietário cada proprietário para a parte desse CNPJ como sócio isso é uma história outra história eu não quero ter um síndico como um proprietário eu quero contratar um síndico profissional com CNPJ eu estou contratando uma empresa para fazer a administração do condomínio é o nosso caso ah então ok vocês contrataram uma empresa então o que vocês estão fazendo vocês estão assinando vocês estão assinando uma procuração para que esse CNPJ ou o representante ou essa empresa no caso vai ser o dono dessa empresa ou alguém que essa empresa vai subestabelecer representar em juízo mas eu vou responder pelos 298 condomínios perfeitamente então o condomínio essa união de pessoas que significa o condomínio todos vocês todos os condomínios pela decisão que foi tomada em assembleia seja por maioria conforme está previsto no estatuto desse condomínio certo decidiram passar uma procuração para que esta empresa de síndico profissional represente em juízo vocês pois é professor mas eu teria uma questão no caso de representação de juízo supondo que o condomínio tem que falar um pouco mais longe do microfone supondo que o condomínio venha com caridade implente venha uma dívida como é o caso do condomínio do professor ali é novo provavelmente pelo fato de ser um condomínio pequeno não ter sido uma construtora grande eles optaram por não andar com o CNPJ apesar de que a maioria das construtoras hoje já entrega o condomínio com o CNPJ justamente para não pagar valores pela conta de pessoa física pelo fato da tributação posterior no imposto de renda que já é um outro assunto mas nesse caso vocês não tem o CNPJ e vocês contrataram uma diarista para limpar o condomínio duas vezes por semana mas ela comprova o vínculo de que ela trabalhou lá duas vezes por semana ela sabe se tem adiantrada sabe onde já conseguem comprovar o vínculo empregatício que ela estava trabalhando no condomínio se ela entrou em uma ação trabalhista quem necessariamente responderia pelo fato de o condomínio não ter um CNPJ porque se tem um CNPJ obviamente tem um representante lá na ata no estatuto do condomínio vai ter o presidente o conselheiro na ata vai ser descrito lá o que cada um faz no caso de não ter CNPJ todos os condôminos respondem veja só uma coisa é responder outra coisa é estar em juízo é representar o que nós estamos falando aqui que está previsto aqui no artigo 75 é representação quem vai lá na audiência vai ser o síndico certo mas o valor da indenização vai ser cada um vai ter a sua cota parte sim professor indo ali de encontro em relação a questão do CNPJ vou dar um exemplo aqui as 16 unidades aqui do meu prédio nós não vamos ter 16 advogados no processo cada um com uma defesa diferente ou não precisamos os 16 unidades do processo subestabelecer alguém ou fazer uma procuração para um único advogado não só vai o síndico só o síndico vai escolher um advogado e vai lá vai em juízo representar o condomínio mas agora quem vai pagar a indenização todo mundo exato professor mas a questão do condomínio assim só indo de encontro ali com essa questão do condomínio é que ele precisa ser constituído até para que possa ter em base né e ter um controle efetivo das despesas das receitas e ter uma certificação mediante ali né o cartório e também na receita federal o síndico responsável e como os demais moradores são coproprietários né desse desse condomínio que é um domínio comum a própria ata e a lista de de presença já titula o representante e o cartório já aceita como a como é a eleição né por maioria e também do dos demais integrantes ali da administração que pode ser os conselheiros ou os suplentes né mas não necessariamente a procuração ali direta e o que me chamou atenção foi que que nessa nessa ocasião ali né tem essa esse condomínio do senhor aí e não foi instituído o condomínio ou seja como é que acontece tudo essa questão e numa situação de de uma um possível né dano trabalhista essa essa mulher aí que foi contratada ela vai diretamente conversar com esse possível síndico que está à frente do serviço mas não o condomínio em si não foi constituído né não veja só existe condomínio de fato e existe condomínio de direito né são duas coisas diferentes a constituição do condomínio não necessariamente tem que gerar um CNPJ e a outra e quando eu falei em procuração eu falei em procuração de uma forma para deixar entender uma forma genérica né como se tivesse uma procuração ou dizendo assim ó eu dou para você os poderes para me para me representar né se eu não estabeleço um CNPJ quer dizer que eu tenho um condomínio de fato tanto que a lei prevê isso tanto que o Código de Processo Civil está prevendo isso o Código de Processo Civil está dizendo olha no caso de um condomínio o caso de um condomínio quem representa é o síndico entendeu eu posso construir meu pai meu pai teve uma época logo que se aposentou ele não conseguia ficar parado ele pensou assim ah vou começar a construir casinhas e teve uma ideia de construir três casas num terreno ficou com preguiça de desmembrar fez um condomínio fez um condomínio das três casas só que não criou um CNPJ para isso ele fez um condomínio de fato registrou o condomínio de fato na prefeitura e ótimo não precisou de CNPJ entendeu então tem condomínio de fato e tem o condomínio o condomínio que gera né o criando uma pessoa jurídica mas a maioria a maioria dos prédios só começam só começaram a ter CNPJ de pouco tempo para cá de pouco tempo para cá mas vejam nós não estamos a aula de hoje apenas para falar quem representa quem não é a gente não está falando de de estrutura de um condomínio de como deve ser estruturado sim sim claro é só em relação a dúvida ali mesmo né é só para ver quem representa em juízo tá sim a gente vai ter eu acredito que na grade curricular tenha direito imobiliário e daí direito imobiliário é bem aprofundado nesse sentido e se não tiver é interessante a gente pode inclusive fazer um seminário sobre isso né eu sei que tem alguns colegas que trabalham com isso e podem solicitar para o professor Andres a gente fazer um seminário sobre sobre direito imobiliário que envolva isso inclusive fazer linhas de pesquisas sobre isso daí mas vamos lá é uma ideia aí ó pensar no TCC nesse assunto já pensando no TCC nesse assunto já pode desde agora né ir pesquisando sobre esse assunto é bem legal desde o começo da faculdade você já tem uma linha uma linha de pesquisa veja capacidade postulatória então vou voltar ali nos slides para a gente lembrar capacidade para ser parte nasceu com vida já pode ser parte mas para estar lá em juízo tem que ser maior de idade e tem que estar né tem que estar apto né tem que estar em perfeito juízo e a capacidade o que que é capacidade postulatória é a capacidade é o ius postulandi autorização legal para atuar em juízo ó mais uma palavrinha em latim ius postulandi em regra são os advogados né incluindo os privados e os públicos os membros do ministério público a advocacia geral da união é para exercer a advocacia privada precisa estar inscrito regularmente na ordem dos advogados do Brasil né precisa o advogado precisa é estar atuando com a devida procuração o artigo o artigo 103 parágrafo único prevê que o advogado pode postular em causa própria não faria o menor sentido proibir que o advogado postulasse em causa própria né se eu sou demandado judicialmente se eu bato o meu carro e tenho um litígio contra outra pessoa outra pessoa em relação a mim eu vou ter que contratar um outro advogado para para me defender judicialmente não faz o menor sentido assim como não tem qualquer tipo de restrição ética eu atuar defendendo ou atuando como advogado em relação a minha esposa aos meus pais aos meus irmãos não há nenhum impedimento nesse sentido inclusive eu sou advogado da minha esposa do meu pai dos meus irmãos da família inteira quando foi fazer o inventário dos meus avós fui eu que fiz também então acaba sendo o advogado da família toda e o bom é que você tenha a confiança da sua família o que é muito legal o ruim é que você não ganha nada por isso né o ruim também é que você é muito cobrado por isso mas o bom é que você tenha a confiança a confiança da família o que é muito legal meu maior cliente é o meu pai meu pai é impressionante tudo ele quer que processe tudo ele quer que processe mas é uma bênção ainda ter ainda ter o meu pai que sempre me ajudou muito e continua sempre me dando todo o apoio moral necessário todos os conselhos necessários devo tudo que eu tenho tudo que eu tenho ao meu pai mas vamos lá é o artigo 103 fala que a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na ordem dos advogados do Brasil veja nesse slide aqui eu já venho falando sobre incapacidade processual ou regularidade na representação lembra lá atrás naquele slide lá atrás voltando aqui eu falei se tem algum problema aqui nessa capacidade para ser parte que aqui é um pressuposto de existência que se tem algum problema aqui o processo é inexistente ele é nulo e não gera qualquer tipo de consequência por outro lado quando alguma irregularidade nessa capacidade aqui é a capacidade de estar em juízo ou capacidade postulatória que há a possibilidade de regularização porque esses aqui são requisitos de validade é o que nós vamos ver agora a incapacidade processual ou irregularidade de representação e quando acontece professor uma pergunta pois não existe a possibilidade de a pessoa se representar sem ser um advogado no caso ela negar a representação de um advogado ou hoje a lei ela obriga que tenha um advogado não veja só há exceções né toda regra tem exceção quer haver uma exceção juizado de pequenas causas você só você se envolve num acidente de trânsito e você pode pessoalmente ir lá no juizado especial e bate lá na portinha do juizado especial olha eu quero processar o esse indivíduo aqui você leva lá o nome do indivíduo a placa do carro porque ele bateu no meu carro certo mas mesmo no juizado especial nós temos a representação de um advogado público lá no local veja você não precisa ir com o advogado você a audiência você não precisa do advogado nem tem advogado na o que acontece é um conciliador lá na audiência na primeira audiência tem um conciliador lá mas nenhuma das partes precisa ter advogado mas quem formulou mas quem formulou o processo para poder chegar na audiência eu tive um processo desse nas pequenas causas contra a Embratel por exemplo eu levei até o juizado especial ali na FCJ essa causa porém um advogado me atendeu um advogado buscou as informações montou um processo não veja só nesse caso quando são são juizados especiais ligados universidades certo nesses casos você tem estagiários e quando você quando você tiver fazendo estágio na Ianguera quando a Ianguera tiver esses núcleos de estágio você vai passar por esses por esses núcleos de prática jurídica que provavelmente vão estar lá também em jurididade especial você também vai fazer isso vai chegar a pessoa lá e você vai montar esse processo certo mas não que precisou um advogado fazer isso você pode pessoalmente no jurididade especial ali no fórum diretamente ali no fórum e falar assim olha aconteceu isso e isso aqui a própria pessoa ali dentro ali dentro do jurididade especial ali no fórum vai ouvir o que você falou vai colocar tudo por escrito e vai passar para o juiz vão mandar audiência você vai no dia sozinho ou você pode levar um advogado você pode ir sozinha outra parte pode ir sozinha ou também pode ir com o advogado não é obrigado levar advogado então nesses casos não precisa de advogado ok muito obrigado a outra situação que não precisa de advogado também é o habeas corpus o habeas corpus também não precisa de advogado o habeas corpus pode ser qualquer pessoa de qualquer forma tem uma brincadeira muito antiga uma piaginha muito antiga dizem que até em papel de pão pode ser impetrado um habeas corpus eu nunca vi até porque hoje hoje não tem muito isso de papel de pão hoje geralmente é saco plástico é difícil escrever alguma coisa mas qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus então tem a exceção tem as exceções em relação a utilização do advogado agora mesmo num juizado especial juizado de pequenas causas nessas causas de valores muito pequenos se você for sem advogado a chance de você ter de ter sucesso é pequena porque se a outra parte for com um advogado que tenha a argumentação correta conheça conheça bem a lei e consiga consiga derrubar sua argumentação você vai estar lá meio perdido então assim há essa possibilidade mas é bem raro de acontecer a outra parte comparecer sem advogado certo? Perfeito professor perfeito nessa situação das pequenas causas as duas partes mesmo sendo uma grande empresa ela compareceu sem o advogado somente o representante e a definição do juiz o conciliador depois foi ao meu favor mesmo sem ter advogado mas eu creio que também justamente pela outra parte não ter levado nenhum advogado maravilha bom, vamos lá então em caso dessa incapacidade processual ou a irregularidade da representação bom nesses casos o juiz suspende o processo fixa um prazo para regularização da situação e se depois desse prazo professor já passou uma hora ô professor eu queria só fazer uma colocação para todo mundo que está aqui e para o professor se for possível como a gente está com matéria muito atrasada eu sei que já chegou ali nas 10 horas o horário de encerrar a aula tem como a gente pelo menos todo mundo ficar na sala e o professor se for possível até o final desses slides para a gente terminar eu tenho como ficar se as outras pessoas não se importarem eu também sugiro que conclua logo esse slide né melhor que conclua logo quem não puder ficar também essa aula aqui está sendo gravada né pelo que eu essa aula aqui está sendo gravada deixa eu ver está sendo gravada e eu vou disponibilizar a aula inteira depois no ambiente virtual de vocês então quem precisar sair vai poder acompanhar o finalzinho da aula depois pode ir direto no finalzinho da aula depois tá eu vou eu vou terminar mas eu não tenho problema de horário não tá bom tinha alguma pergunta quem ia fazer a pergunta não era só isso mesmo bom vamos lá decorrido o prazo sem providências se o autor do processo o autor é o demandante é aquele que iniciou o processo foi lá no juiz e falou assim ô juiz olha só eu tenho uma causa aqui que eu preciso que o senhor resolva contra o réu que é contra a outra pessoa o meu slide aí professor volta lá pro slide o senhor clicou no aplicativo volta lá pro slide mas eu tô no slide de novo não pra nós aparece a página de internet a página ali do seu aplicativo da reunião aparece aparece a página do e agora voltei de novo pro slide alguém me encontrou sem querer bom já tá no fim só falta aquele slide mesmo eu vou falando e vocês vão entender não tem dificuldade não tá isso não vai deixa eu ver aqui compartilhar janela ok aí voltou deu certo voltou voltou deu que bom perfeito então vamos lá se o autor não corrigiu o vício o juiz vai extinguir o processo sem julgamento do mérito ou seja foi lá sem um advogado ou o advogado não apresentou a procuração o juiz falou assim ó não apresentou a procuração te dou 5 dias pra apresentar uma procuração do seu advogado deu 5 dias não apresentou a procuração o juiz falou assim não apresentou a procuração então ó encerra o processo e não o juiz nem entra no mérito não diz se tem razão ou se não tem razão simplesmente acaba com o processo agora se o problema for com o réu se o réu apresenta a contestação só que não o advogado o exemplo advogado de novo não apresenta a procuração o réu não apresenta a procuração do advogado o juiz o juiz deu o prazo de 5 dias pra apresentar a procuração do advogado e o réu não apresentou no prazo de 5 dias ele é considerado rebel o que que é rebel é o processo continuar sem a participação dele o processo vai continuando sem ele se manifestar no processo isso quer dizer o seguinte não quer se manifestar problema seu as consequências vai ter que arcar com as consequências o processo continua dessa forma ah mas e depois ele não vai poder se manifestar vai mas quando ele se manifestar ele vai se manifestar e pegar o processo no andamento que estiver ele não vai poder se manifestar e dizer ah ô juiz sabe aquela coisa que eu deveria ter aquele pedido que eu deveria ter feito a dois passos atrás eu quero pedir agora a gente fala assim não precluiu o seu direito seu direito era dois passos atrás você era rebel você pode fazer os pedidos ao qual você está apto a fazer no processo daqui pra frente ali pra trás não então esse é o rebel e se for um terceiro se o terceiro não corrigir o vício o que que é um terceiro o terceiro pode ser considerado um fiador pode ser considerado um terceiro um interessado no processo como assim no terceiro você comprou um carro você comprou um carro de um indivíduo daí você descobre que esse carro estava alienado para um banco em uma alienação fiduciária daí esse banco o indivíduo não pagou uma parcela do financiamento esse banco vai lá e está tomando o carro de volta mas o carro já está com você só que quem é parte nesse processo não é você é o indivíduo que te vendeu então você é o terceiro interessado certo então se o terceiro interessado não corrigir o vício vai ser excluído do processo o processo vai ser excluído se for quem entrou com o processo ou vai ser considerado rebel e aqui os direitos do advogado veja os direitos do advogado você tem tanto no código de processo civil no artigo 107 seus parágrafos eu não coloquei os parágrafos aqui como tem também no estatuto da advocacia o código de ética da advocacia eu coloquei alguns aí eu não vou ler todos eu só vou explicar alguns para vocês tá só para vocês terem uma ideia entenderem alguns conceitos que são importantes serem entendidos aqui veja o advogado tem direito a examinar em cartório de fórum e secretaria de tribunal mesmo sem procuração autos de qualquer processo independente da fase tramitação podendo tirar cópia fazer anotações salvo nos casos de segredo de justiça nas quais apenas o advogado que tem a procuração vai ter acesso aos autos ah então eu posso ir lá no fórum e pedir para tirar cópia de qualquer processo pode desde que o processo não tenha segredo de justiça quais são os os processos que tem segredo de justiça professor são aqueles que tenham que que digam ou que falem ou que sejam a respeito de direito a honra direito de família esses tem segredo de justiça ou aqueles que o juiz determine segredo de justiça o que a parte a parte peça o segredo de justiça e o juiz conceda o segredo de justiça os outros o advogado pode pedir a cópia do processo e vai conseguir tirar a cópia do processo fazer anotações olhar o processo e tem uma explicação lógica para isso porque alguém pode fazer um cliente pode me procurar e pedir para que eu para que eu venha patrociná-lo naquele processo venha defendê-lo naquele processo só que antes de eu aceitar a causa eu quero olhar eu quero ver do que se trata aquele processo só pelo que o cliente me falou eu não tenho certeza se eu quero pegar aquela causa então eu vou lá no fórum vejo o processo e olho se eu quero se eu quero defender aquele caso ou não se eu quero fazer parte daquele processo ou não então eu tenho direito de olhar esse processo teve um outro caso minha esposa esses dias foi intimada para comparecer na justiça federal para na justiça federal não na na barra da fazenda pública como testemunha numa ação contra o Estado ela e vários outros médicos vários outros médicos aqui do Estado eles receberam intimação e não tinham a menor ideia do que se tratava eles ficaram assustados e como eles sabiam que eu que eu era advogado pediram para minha esposa passar para minha intimação para eu olhar o processo como era o processo eletrônico eu entrei aqui com com a minha assinatura eletrônica achei aqui com a minha assinatura eletrônica entrei lá no site do tribunal com a minha assinatura eletrônica eu leio o processo todo leio todo o processo inclusive fiz download do processo inteirinho passei o processo inteirinho para todos eles para eles saberem do que se tratava eu posso ter acesso a todos a todo o processo mesmo que não venha fazer parte agora se fosse segredo de justiça eu teria que ter uma procuração no caso do processo eletrônico eu vou ter que ter uma senha se eu não tiver a senha eu não vou conseguir entrar mesmo tendo assinatura eletrônica o inciso 2 requerer como procurador vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 dias o que são as vistas dos autos é você retirar o processo lá no fórum é você pegar o processo físico aquela pasta o processo físico e levar para o escritório só que são os processos bem antigos e existem ainda processos antigos eu tenho processo com mais de 15 anos ainda existem processos antigos mas são bem raros então hoje e quando vocês se formarem já vão ser mais raros ainda os processos físicos hoje é tudo digitalizado é tudo eletrônico então vai perder até o sentido essa questão de ter vista os autos de qualquer processo hoje a vista dos autos é simplesmente entrar no sistema do sistema do tribunal e você conseguir visualizar o processo inteiro e para visualizar o processo inteiro é simplesmente você ter a sua assinatura eletrônica retirar os autos do cartório da secretaria pelo prazo legal tá vamos passar aqui no estatuto da advocacia são direitos do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional uma explicaçãozinha você tem OAB de Santa Catarina você pode você pode exercer lá em Manaus pode só que se você tiver três processos fora da sua da sua do estado né da circunscrição do lado do estado aqui da OAB Santa Catarina você se você tiver três vou reformular se você tiver três processos na OAB no território de outra OAB você precisa fazer uma inscrição suplementar o o meu ex-sócio ele tinha a OAB de Santa Catarina e a OAB suplementar de São Paulo porque ele tinha muitos processos nós tínhamos muitos processos em São Paulo então para isso ele tinha OAB suplementar de lá porque ele ele advogava muito em São Paulo também só que o OAB principal dele era aqui de Santa Catarina agora ano passado a minha cunhada olha só advogando para a família né não ganha nada né minha cunhada precisou entrar com ação lá em relação a uma loja direito consumidor eu fiz o processo para ela tudo eletrônico eu fiz o processo para ela lá em São Paulo eu precisei de uma de uma inscrição suplementar não precisei então eu posso exercer em qualquer lugar do território nacional preciso dois a inviolabilidade do seu escritório local de trabalho como de seus instrumentos de trabalho sua correspondência escrita eletrônica telefônica telemática desde que relativos aos exercícios da advocacia ah, mas professor esses dias eu ouvi que a Lava Jato foi no escritório do advogado e fez uma limpa no escritório do advogado veja só se eu estou defendendo um cliente a defesa do meu cliente ela é o exercício da minha profissão como advogado ele é segurado ele é inviolável agora eu não posso utilizar a advocacia o exercício da minha profissão como uma desculpa para praticar crime ou para esconder o crime de cliente meu veja só como seria simples ah, eu sou advogado e logo meu escritório é inviolável quer saber você quer praticar um crime ou você está praticando um crime de corrupção faz o seguinte faz uma procuração para mim uma vez que você fez uma procuração para mim você é meu cliente então eu sou seu advogado e toda a documentação relativa a essas essas tramóias que você está fazendo essa corrupção que você está fazendo deixa guardado aqui no meu escritório porque ele é inviolável funciona? claro que não vai baixar a lava jato mesmo vai todo mundo lá para cima mesmo certo? então não pode ser desculpa para esconder crimes uma coisa é a inviolabilidade da sua profissão do seu titório do seu trabalho do exercício da sua profissão outra coisa é você utilizar de uma forma equivocada a sua profissão para você esconder crimes de outras pessoas inciso 3 comunicar-se com clientes pessoal e reservadamente mesmo sem procuração quando esses se acharem presos, detidos, recolhidos em estabelecimentos civis ou militares ainda que considerados incomunicáveis ter a presença de representante do OAB quando preso em flagrante isso aqui é legal por motivo ligado ao exercício da advocacia tem que ser por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do auto respectivo que auto respectivo? o auto de prisão em flagrante sob pena de nulidade e os demais casos a comunidade espera não ser recolhido preso antes de sentença transitado em julgado olha só que maravilha olha como é bom ser advogado se não em sala do estado maior com instalação de comunidades condignas assim reconhecidas pelo OAB e na sua falta em prisão domiciliar daí tem esse inciso 6 é que ingressar livremente tem um monte de coisa que eu não listei aqui deveres do advogado quem tem direitos tem deveres também constitui infração disciplinar e tem muita coisa que constitui infração disciplinar eu vou falar algumas coisas que constituem infração disciplinar mas eu não vou ver muito não vou falar tudo que constitui infração disciplinar porque lá na frente nós vamos ter aula de ética profissional em algum momento na grade curricular vai ter aula de ética profissional então isso vai ser estudado bem detalhadamente tá mas tem aqui ó é exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos proibidos ou impedidos é agora em janeiro que eu estava na casa dos meus pais ali na praia ali em São Francisco e um amigo do meu pai é impressionante sempre vem os amigos do pai pra tirar umas duvidazinhas impressionante quando sabem que você é advogado sempre alguém quer tirar uma dúvida sempre alguém quer fazer uma perguntinha e fazer perguntinha pra advogado tirar uma dúvida pra advogado ou pra médico é igual pegar pedir carona pra taxista ou trabalha no taxista e te levar de um lugar pro outro aí você pede carona no taxista me dá uma carona ali pro shopping esse é o trabalho dele tem que te cobrar você fazer uma perguntinha pro advogado é a mesma coisa consultoria tem que ser cobrada mas como é amigo do pai já viu né sou amigo do meu pai contar mas fala pra mim eu tô em aula mas pode falando eu tô em aula aqui de direito como? não fala agora pode falar João seu microfone está ativo João o amigo do meu pai foi me contar a história o seguinte que lá na cidade que ele morava no interior do Paraná o estudante de direito que era conhecido dele trabalhava como estagiário só que não era um estagiário inscrito no AB era um estagiário assim vai fazendo estágio aqui mas não era um estagiário já com a inscrição de estagiário no AB vai trabalhando aqui no escritório esse estagiário que era conhecido dele convenceu esse amigo do meu pai a entrar com alguns processos fez com que o dono do escritório assinasse só que o dono do escritório apenas assinou os processos e esse estagiário que conduzia tudo todos os processos e resumindo a história esse amigo do meu pai estava num prejuízo gigantesco por causa disso eu fiquei abismado com a situação eu falei pra ele você tem que denunciar tanto o estagiário como o advogado que assinou por esse estagiário primeiro que esse estagiário não podia ter te convencido a gente vai ver daqui a pouco que ele não poderia angariar ou captar causas veja só o advogado não pode angariar ou captar causas com ou sem intervenção de terceiros ele não poderia ter feito isso depois que ele não poderia exercer a profissão quando impedido de fazê-lo não tinha OAB e o outro que assinou ele não poderia facilitar o exercício ou não inscrito veja só quantas violações aqui isso foi só pra 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 exemplificar e olha o detalhe valer-se de agenciador de causas eu não posso contratar um indivíduo e falar assim olha te dou 30% das causas que você conseguir pro meu escritório aqui aí o indivíduo vai lá pra porta do fórum e fica vendo lá as pessoas tão meio perdidas você precisa de advogado? pô tem um advogado aqui quem já foi aqui na cidade do leste lá do Paraguai você entra naquela avenida principal começa a te perguntar né quer meia quer meia quer meia perfume perfume eletrônico maconha até isso perguntam não pode fazer isso na advocacia não pode isso mas existe mas existe então não pode ter agenciador de causas ou engalhar ou captar causas tanto que você não vê em outdoor propaganda de advogado não vê propaganda na televisão de advogado por quê? porque não pode porque viola o código de ética viola o estatuto da advocacia violar sem justa causa sigilo profissional aqui é o explicativo o sigilo entre as partes entre o cliente e advogado deve ser preservado estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado então exemplo aqui eu sou advogado de uma das partes e eu estou percebendo que o advogado da outra parte não está querendo entrar em um acordo porque ele está pensando lá na frente em honorários maiores só que eu acho que eu posso convencer a outra parte de terminar logo com esse processo prometo pagar a vista isso daqui só que o outro advogado não vai aceitar porque ele quer receber honorários maiores mesmo que demore mais então o que eu faço eu pego o telefone e ligo diretamente para outra parte sem falar com o advogado não posso fazer isso eu tenho que falar com o outro advogado só assim olha doutor eu tenho uma proposta para o seu cliente aqui meu cliente tem uma proposta para o seu cliente é pagar a vista a gente termina logo com o processo ele recebe antes coisa e tal eu tenho que negociar diretamente com o advogado dele e não com a parte e mesmo assim quando é negociado quando eu negocio com o advogado dele ele tem que passar para o cliente dele toda a negociação para saber se o cliente dele aceita ou não o que tem mais interessante aqui deixar de cumprir no prazo estabelecido determinação emanada de órgão autoridade da ordem em matéria de competência 10 veja prazos como eu falei para vocês prazos o advogado vive de prazos código de processo civil traz prazo 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 o advogado tem que trabalhar com prazo o advogado não pode perder prazo se você perde prazo do seu cliente por negligência ou por culpa sua você pode ser notificado pela ordem você pode receber isso pode ser considerado uma violação uma violação dos deveres do advogado tá por isso que desde agora sempre cumpra prazos o exercício disso o exercício de cumprir prazos vai fazer com que você com que você tenha isso como hábito tenha o hábito de cumprir prazos porque na faculdade tudo bem o professor até pode deixar passar um prazo aqui dilatar um prazo aqui e etc mas depois juiz não alivia não até porque se juiz aliviar a outra parte não vai aceitar a outra parte não vai aceitar isso vamos ver o que tem aqui pra terminar aqui praticar o estagiário vocês que em breve serão estagiários praticar o estagiário ato excedente de sua habilitação e olha só o mais legal de todos que vocês vão gostar bastante inclui-se na conduta incompatível ah vocês vão gostar disso prática reiterada de jogo de azar jogar aquele truco aquele pôquer final de semana não autorizado por lei não é aquela fezinha que você faz na loteria porque essa é autorizada por lei megacena pode trimania pode o que não pode é aquele aquele truco valendo de dinheiro aquele cassino clandestino no porão esse não pode incontinência pública escandalosa nada de fazer barraco no meio da rua depois da balada e olha só esse aqui embriaguez ou tocomania habituais galera que gosta de uma erva olha só não faz parte aqui olha só inclui-se em conduta incompatível conduta incompatível com a profissão do advogado nós como advogado nós devemos nos portar com decência nós devemos nos portar com né com de uma forma com que a nossa profissão seja respeitada é uma profissão muito respeitada só que por causa de alguns advogados né que tentam enganar as pessoas por causa disso a profissão é mal vista pela maioria das pessoas então só que não é não é a realidade dos advogados a maioria dos advogados que eu conheço são pessoas sérias são pessoas profissionais são pessoas que sempre buscam o melhor para os seus clientes e não esqueça que o advogado é uma função essencial para a justiça sem advogado não há justiça não há justiça só com o juiz não há justiça só com o ministério público tá então o advogado é uma função essencial à justiça ok gente nossa por favor pode falar existe algum impedimento de dois advogados parentes estarem defendendo causas por exemplo eu tô defendendo a mesma causa que a minha esposa ela defendendo a outra parte existe algum impedimento em relação a isso veja aqui no estatuto da OAB não tem se você olhar aqui os impedimentos que eu coloquei para vocês aqui não tem nenhum não tem nenhum nada falando sobre isso certo agora se for um dilema ético em que possa haver uma combinação de resultados e o juiz achar que isso veja o inciso 27 isso se tornar algo moralmente inidôneo o juiz pode entender que sim que isso seja moralmente inidôneo que é o artigo 27 do artigo 34 se o juiz achar que é moralmente inidôneo o juiz pode impedir essa atuação dos parentes no processo agora ele pode entender que não vamos pensar numa comarca pequena uma comarca pequena em que um advogado seja dono de um escritório e a esposa não quer trabalhar com o marido a esposa é advogada também mas não quer trabalhar com o marido porque já se vê o dia todo em casa e ainda vai no trabalho se vê o dia todo não não dá certo já chega a quarentena que ninguém mais se aguenta ficar em casa o dia todo não quero trabalhar em outro lugar ele vai trabalhar em outro escritório tem um escritório junto com as amigas só que daí tem vários processos que podem podem colidir eu não vejo problema e não tem não tem aqui um uma uma impossibilidade a não ser que o juiz entenda dessa forma ok alguém mais não bom gente não havendo obrigado pela paciência de vocês infelizmente a gente está aprendendo ainda a mexer com essas situações esse problema técnico no meu computador eu vou fazer uma barretura aqui com o antivírus etc para não acontecer mais isso não sei por que aconteceu espero que não se repita mais e obrigado pela presença de vocês essa aula vai estar gravada lá no ambiente virtual de vocês e até a próxima aula terça-feira que vem 7 horas e 10 minutos valeu gente se comuniquem pelo ambiente virtual tá eu vou criar um exercício bem legal para vocês um trabalho valendo 500 pontos para vocês não deixem de fazer os trabalhos e boa noite para todo mundo valeu professor professor boa noite professor poderia nos compartilhar esse slide ali no whatsapp ou por e-mail quem fala é o franco está daí só aguardando para distribuir tá o franco eu vou mandar para você para o whatsapp assim que o whatsapp funcionar aqui no meu computador que ainda não funcionou perfeito e vou colocar lá no ambiente virtual também eu achei que eu já tinha colocado mas eu coloquei foi na da turma da manhã que eu dei aula ontem de manhã com esse mesmo slide eu tinha eu dei aula e disponibilizei para eles logo após a aula mas eu vou colocar no ambiente virtual da aula 7 mas também vou mandar para você pelo whatsapp tá bom perfeito agradeço professor que uma ótima noite valeu gente boa noite para todo mundo valeu professor boa noite valeu até mais tchau tchau valeu professor boa noite boa noite